Cat Walker se parece ser um novo herói com os mesmos designers do Cat Noir, mas com novas atualizações. E até o momento não sabemos quem será esse personagem. Não sabemos se ele será um novo personagem ou se ele será um personagem que já conhecemos. E é claro que eu não ficaria e também não deixaria vocês com essa dúvida na mente. Então eu decidi trazer uma nova teoria sobre esse personagem, que possivelmente aparecerá no episódio Kuro Neko. E estará sendo o portador do Miraculous do Gato Preto. Você já parou para pensar que esse personagem pode ser um personagem vindo do futuro? Se você ainda não pensou, prepare-se, pois no vídeo de hoje eu tenho uma teoria bem louca, bem louca mesmo, que vai explodir a sua mente. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Bom, antes de começar, é bom deixar claro que essa é uma teoria bem louca que pode ou não acontecer. Mas eu preciso lembrar que as teorias mais loucas são as que mais acontecem em Miraculous. E eu não duvido nada que essa aconteça. Bom, no início da quarta temporada, descobrimos que novos personagens do futuro viriam ao presente. E até esse momento, a única personagem que conhecemos vinda do futuro foi a Bannix, que ainda não apareceu nessa quarta temporada. Até o momento, ela não retornou ao presente. E não sabemos por onde ela está. Não, até sabemos. Ela está lá no futuro. E é claro que nossa expectativa aumentou muito para tentar descobrir qual personagem do futuro viria ao presente. E agora, restam pouquíssimos episódios para marcar o fim da quarta temporada. E esse personagem ainda não apareceu. Mas tudo isso pode mudar no episódio Kuro Neko. O episódio 23 dessa quarta temporada. E é claro que eu digo isso de acordo com minha louca teoria que vocês vão descobrir já já. Bom, para quem acha que esse personagem será o Félix com o Miraculous do Gato Preto. Ou o Adrian barra Cat Noir com uma evolução de poderes. Fique sabendo que ontem eu fiz um vídeo com essas teorias. Ou seja, quem quiser comentar sobre essas possibilidades. Vai lá no meu último vídeo que tem um vídeo específico sobre essas duas teorias. Tanto o Félix com o Miraculous do Gato Preto. Ou tanto o Adrian barra Cat Noir com uma evolução de poderes. Analisando a aparência do Cat Walker, ele tem um cabelo verde. E algo como uma trancinha na parte de trás do seu cabelo. A questão principal é, quem é ele? Já tivemos várias teorias. Inclusive já postei aqui no canal para vocês. Só que não sei a qual teoria me agarro mais. Já que todas as teorias podem acontecer. Algumas teorias dizem que esse é o Cat Noir com um designer totalmente diferente. Para que a Ladybug não consiga descobrir sua própria identidade. Também tem a teoria de que o Cat Noir conseguiu a tão esperada atualização nos seus poderes. Algo que também é bem possível. Então eu pensei na possibilidade desse personagem ser um personagem vindo do futuro. Mais precisamente o Lois. O filho de Marinette e Adrian. Isso mesmo. Eu acho que essa teoria é bem interessante. Na imaginação de Marinette sobre sua família com o Adrian. Haviam três bebês. Emma, Lois e Hugo. E se analisarmos com atenção. O bebê Lois tem um cabelo verde. O que pode ser uma pequena indicação. Ou um indício de que o Cat Walker pode ser o Lois. Vindo do futuro. Talvez em um futuro em que Marinette e Adrian não estejam mais no ramo de super heróis. E tenham colocado seus filhos em seus lugares. Ah, mas vocês podem falar que a transformação muda a cor do cabelo. De acordo com cada herói. Mas eu não me importo com isso. Pois eu já avisei que essa é uma louca teoria. Então bora continuar. O Cat Walker é extremamente parecido com o Adrian. Mas eu acho que há uma diferença que se destaca. E eu acredito que seja o queixo do Cat Walker. Se olharmos mais de perto. Conseguimos ver que ele é um pouco mais pontiagudo do que o do Adrian. Parece mesmo o queixo da Marinette. Na minha opinião essa teoria tem bastante força. Ainda mais quando descobrimos que um personagem viria do futuro. Isso foi confirmado pelo Thomas Astrock. Eu acho que seria muito, mas muito emocionante. Se o Lois tivesse uma aparição nessa temporada. Eu sei que ele é somente um fruto da imaginação de Marinette. Mas talvez pode ser um spoiler. Já que nada em Miraculous é por acaso. Imagina essa situação. A Ladybug e o Cat Noir lutando ao lado do seu próprio filho. Sem saber quem ele é. Já que ele não poderia dar informações sobre o futuro aqui no presente. Para que as coisas continuem como estão e não tenham alterações. Mas e aí o que vocês acharam? É ou não é uma louca teoria? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. E é claro que preciso ressaltar mais uma vez. Isso é apenas uma teoria. Pode acontecer ou não. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esquece de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.